Música Shiva, o asceta coberto de cinza, o príncipe dos Yogis, é uma das deidades mais adoradas na Índia. Ele usa um colar de crânios e carrega uma cobra em uma das mãos e um tridente em outra. Com nomes como Mahadeva, o grande deus, e Nataraja, o rei dos zansarinos, Shiva, o auspicioso, é venerado em cidades sagradas como Varanasi, onde seus adoradores devotam suas vidas a ele. Um verso do Srimad Bhagavatam explica a posição de Shiva em relação à divindade, dizendo No entanto, os shivaístas consideram Shiva não apenas um devoto, mas o próprio deus. Existe um fundamento para isso nas escrituras, como o próprio deus Vishnu explica no Bhagavatam. Ele diz Em outras palavras, todas as três divindades são uma, porque são todas avatares, ou descendem do Supremo para o propósito da criação, manutenção e aniquilação. Nesse contexto, elas são conhecidas como os gunavatares e comandam os modos da paixão, bondade e ignorância. Todas essas três personalidades são consideradas vários aspectos de um mesmo deus. O Mahabharata também diz que Vishnu e Shiva não são diferentes, e mesmo nomes como Sharva, Stano, Ishana e Rudra, tradicionalmente ligados a Shiva, também estão entre os milhares nomes de Vishnu. Tal identificação entre Shiva e o Supremo Senhor Vishnu, levou muitos a crerem que todos os deuses mencionados na literatura védica são um. No entanto, um estudo mais próximo das escrituras revela que, enquanto não há razão para ver Shiva separado de Vishnu, que é Krishna, há também motivo para a distinção entre eles. De acordo com o Bhagavad Gita, Vishnu é o deus máximo diante do qual até Shiva deve se curvar. Krishna se identifica como a fonte dos mundos material e espiritual. Arjuna confirma que Krishna é Supremo. De fato, a supremacia de Vishnu é claramente definida no Rig Veda, que diz Os pés de lótus de Vishnu são o objetivo supremo de todos os semideuses. Os pés de lótus de deus são como a luz do sol no céu. Srila Prabhupada fez o seguinte comentário sobre o Shrimad Bhagavatam. Deus se expande em três, Vishnu, Brahma e Shiva, para manutenção, criação e destruição, respectivamente. Dos três principais agentes que controlam os três modos da natureza, Vishnu é o onipotente. Mesmo ele estando na natureza material com o propósito da manutenção, ele não é controlado por ela. Os outros dois, Brahma e Shiva, embora tenham quase o mesmo poder de Vishnu, estão sob controle da energia material do Supremo Deus. Shivalingan Uma das imagens através da qual Shiva é adorado é o Lingan, que tem o formato fálico. Os ascetas, conhecidos como Lingayats e também chamados de Virashivas, são muito populares na Índia. Eles usam miniaturas de Shivalinga em seus corpos. Dessa forma, procuram lembrar-se da natureza inata de Shiva que possuem e que pode ser descoberta através de austeridade vigorosa e práticas yogis. A origem do Shivalinga é interessante. Um dia, Parvati, a consorte de Shiva, teve pena de um grupo de sábios que praticavam austeridades na floresta onde moravam. Ela pediu a Shiva que concedesse a eles a realização e os libertasse dessas penitências. Mas Shiva se recusou. Disse que os sábios ainda estavam propensos à raiva. Para provar isso, ele apareceu na floresta como um lindo yogi e seduziu as esposas dos sábios. Indignados, os sábios atacaram Shiva e o castraram. Assim que eles fizeram isso, Shiva desapareceu e todo o cosmo começou a tremer. Os sábios reconheceram a falta de pudor e imploraram a Shiva que os perdoasse e acalmasse o mundo. Shiva concordou na condição de que, daquele momento em diante, os sábios o adorassem na forma do Lingam. Atualmente, os adoradores de Shiva usam Lingam de pedra, mármore ou metal. O Lingam também é encontrado em areia e seixo. Algumas vezes é adorado na forma de um formigueiro. Os Lingams mais reverenciados são aqueles formados naturalmente como Amarnath Lingam, uma formação de gelo que nunca derrete. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti